Com 23 anos de idade, Bolsonaro está se tornando segundo-tenente em 31 de agosto de 1978. Ele também serviu ao 21º grupo de artilharia de campanha. Bem, esses foram os fatos históricos que marcam esta época. Como eu não faço a mínima ideia de como funciona a hierárquia dentro do exército, vamos aproveitar para aprender um pouco. O cidadão entra para o exército e ganha o título de recruta. Nesse estágio, você tem que cortar grama usando a tesourinha da turma da Mônica e à noite, antes de dormir, precisa lavar as privadas com uma escova de dente. Aí depois que o cidadão, como recruta, corta aí uns mil metros cúbicos de grama com a tesourinha e depois dele lavar aproximadamente umas mil privadas, ele acumula XP suficiente para subir de nível e virar soldado. Nesse momento, ele ganha um upgrade nos equipamentos. Olha o caderno nó mágico. Agora, o nosso cidadão, ele é um soldado. E de soldado, ele sobe para o cargo de cabo. De cabo, ele vai para terceiro sargento, depois para segundo sargento, depois para primeiro sargento. Então, o próximo passo é se tornar subtelente. A próxima promoção é de se tornar aspirante oficial. E então, chegamos à patente de segundo telente, que é a patente que o Bolsonaro está recebendo neste momento. Então, por isso que a gente vai ficando por aqui na hierarquia militar e aí a gente volta a esse tema assim que a história do Bolsonaro pedir. Estamos um ano depois dessa data, 1979. Bolsonaro está com 24 anos e, vamos dizer, é um período perigoso aí para um homem macho como Bolsonaro. Porque esse período dos 24 anos é assim. Isso está causando um abalo cósmico nos planetas e isso levou o Olavo de Carvalho a começar a estudar Astrologia. E neste ano, o professor, ele está colaborando com o primeiro curso em extensão em Astrologia da PUC São Paulo. E é daqui que vai nascer a fama de Olavo de Carvalho de que ele é um astrólogo. Tudo por culpa de Bolsonaro que estava passando pela janela de tempo em que ele fazia 24 anos de idade. E o universo, os planetas, não conseguiu enviadá-lo. Falhou miseravelmente. Apoie esta ideia. Entre para o grupo ou parcerias entre canais. Acesse qualquer descrição de vídeo no canal e clique no link. Apoie esta ideia. Apoie esta ideia. Apoie esta ideia.